Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de salto à corda, hoje trago três formas de cruzar, três formas de cruzar os braços, três formas de saltar a corda com os braços cruzados, agora sim, três formas, três, uma, duas e três, quer aprender? Quer? Coloca um like, se inscreve, comenta aí embaixo, ok? Partilhe este vídeo e agora passe a ensinar como fazer isso. Let's go! Muito, mas muito simples. Passar o primeiro exercício, ok? Que é a crisscross. Tem várias aulas aí no canal que ensinam como cruzar os braços. Vou dar só umas pequenas dicas, ok? Para não se parecer muito repetitivo, ok? A primeira é ter a certeza que cruzou os braços, ok? O máximo que puder, para que a corda possa estar no meio, ok? Só assim irá facilitar saltar a corda com os braços cruzados. Ter a certeza que os braços estão bem cruzados, ok? Porque o erro comum que vocês cometem é isso. É isso aqui, ok? É isso aqui. Você não pode fazer isso. Tem que cruzar o máximo, ok? O máximo. Ok? Então, cruzar o máximo e salto. Numa primeira fase, tenta saltar com os dois pés, ok? Aqui. Muitas pessoas tentaram fazer isto aqui, isto aqui. Não, 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 não. Salte sempre com os dois pés, ok? Esse é o nosso primeiro exercício, que tem vários vídeos no canal a explicarem como fazer este exercício. É só procurar, procurar, ok? Eu vou colocar aí em cima para vocês terem o link, colocar aí embaixo também, que é para terem o link, ok? Segundo exercício, que é o TS, um pouco mais complicado, quer cruzar atrás, ok? Aqui, aqui, um, aqui, para as costas, então, é aqui, salta para frente, mas, cruzar, 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 atrás. Isso aqui chama-se TS. Como fazer isso? Hum, é um pouco complicado, é um pouco complicado, mas não é nada possível. Então, olha, fica de lado. Cruza, o máximo, a mesma teoria que nós fizemos para o cruzar, cruzar e acordar no meio. Deve ser a mesma coisa atrás. Cruza, encaixa bem os braços, certifique que a corda está no meio, ela pode passar, ok? Cruza o máximo que puder, cruza o máximo que puder, o máximo. Olha, até os braços aparecerem aqui, a frente, olha, olha a minha mão, olha a minha mão, olha, 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 aqui está, ok? Não, cruza o máximo que puder, então só salta, salta e cruza e salta, ok? Máximo, cruza o máximo que puder que o exercício passe, essa é a nossa segunda forma de cruzar. E a última, ao invés de saltar a corda para frente, como nós fizemos nos exercícios anteriores, agora é saltar para trás, ok? Para trás, muitos têm dificuldade de saltar a corda para trás, olha, o meu conceito é, domine os dois tipos, as duas formas de saltar, tanto para trás, assim como para frente, ok? Mais pelo aspecto de coordenação e também explorar os outros músculos, ok? Quando estamos à frente, a maior porcentagem dos músculos, ok? Estão na parte anterior e explorando a parte posterior, ok? Certo? Vamos ver isso, então, tem a ver sempre para trás, agora, como cruzar? Vamos cruzar, simples, ok? Então, salta para trás, ainda no meio, ok? Ainda a corda a subir, acompanhe a corda sempre com os braços, ok? Acompanhe aqui, cruzar os braços, ok? Ainda a corda vem, temos aqui, já saltou, a corda vem, cruza e, como se deve ser a vestir? Hum? Como se deve ser a vestir? Se deve ser a corda, está aqui, entra, ok? Então, aqui, puxa, entra, ok? Aqui, saltou para trás, salta e cruza atrás, salta e cruza. E o último, salta para trás, mas cruza os braços à frente. Por favor, partilha este vídeo, hum? Muitas pessoas merecem ver ou aprender este vídeo, aprender a fazer este exercício, ok? Partilha, coloca um like, deixa ficar um comentário, o que achou do vídeo? Gostou? O que achou das dicas? São úteis? Ok? Partilha este vídeo, subscreve-se no canal, coloca um like, deixa ficar o seu comentário, ok? Para que possamos atingir 10 mil inscritos, hum? Essas emoções, ok? 10 mil inscritos, ok? Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!